Se seu nome começa com essas iniciais esse vídeo é para você. E se não acredita, confirma no compartilhar do zap a segunda pessoa e alguém que você confia muito. Você crê? Ele está apaixonado por você agora, mas ele tem estado distante e agindo de forma infantil ultimamente. Não é mesmo? E isso tem te deixado confusa, sem saber o que fazer. Essa pessoa tem estado tão ocupada tentando esconder seus sentimentos, com medo de não ser correspondida. Ele quer um relacionamento sério com você ainda esse ano e está se oferecendo te amar de todo o coração. Ele entrará em contato esta noite pois o universo está conspirando a favor de vocês. Vira com muita paixão desejos. Ele te ama e você terá mudanças positivas na sua vida amorosa. Nova fase aonde se sentirá amada e desejada. Gratidão universo pela mensagem.